Cinco bares foram fechados neste final de semana em Teresina. De acordo com a Alexandre Mariano, gerente de fiscalização da SDU Centro-Norte, a operação vai ser realizada em toda a cidade. Vai continuar, já está escalada a nova equipe para a partir de sexta-feira, sexta-sábado e domingo, continuar realizando essa fiscalização. É importante ressaltar que esses estabelecimentos que estão regulados, estão funcionando com alvará, mas que cometerem, se estupassar o horário permitido pela lei, será um multado. E a multa é pesada, ela começa com o valor de R$ 1.193,00, podendo chegar até R$ 10.000,00. Os estabelecimentos devem estar de acordo com as normas de regulamentação. A questão da fiscalização também atingiu aquelas obstruções de passeio. O que é que ocorre? Os bares ocupam as calçadas, ocupam o canteiro central das avenidas, e isso não é permitido. O passeio tem que estar livre. Então, esses são alguns pontos também que foram abordados na fiscalização. E ficar atento também para os postos de gasolina. Os postos de gasolina também não podem vender a bebida alcoólica lá, no local, depois do horário. Acidentes e crimes que acontecem durante a madrugada poderiam ser evitados. De acordo com a SDU e a Polícia Militar, a maioria deles só acontece porque os estabelecimentos não cumprem a lei do Boa Noite Teresina, que determina o horário de fechamento às duas horas da manhã, de quinta a domingo, e às três horas da manhã, nas sextas, sábados e feriados. Este proprietário de restaurante, bar e casa de show não concorda com o fechamento dos estabelecimentos num horário determinado. Do meu ponto de vista, o correto seria cumprir as leis. Nós temos uma lei que nos assegura trabalhar de sexta para sábado até três da manhã, de sábado para domingo até três da manhã, e de domingo para segunda até as duas da manhã. Então, eles estão simplesmente descumprindo uma lei que eu não vejo dizer que vão acalmar a violência, fechando os comércios, tirando o direito de nós trabalhar. Olha!